E aí galera, começando aqui o nosso sábado Estamos indo aí para o shopping Difusora Que é onde está, eu acho que ainda está pelo horário São 4h10, está tendo uma exposição de répteis E aí vamos filmar lá, se puder filmar, eu ainda não sei E aí Machado, vamos dar um rolê Vamos esperar o sinal aqui um pouquinho A gente só passa por aqui à noite, para vocês conhecerem um pouquinho de vida também Te liga rapaz Esperar o pessoal da faixa para poder dar uma acelerada no assunto Eita Não viu o sinal E é por isso que ela é uma cobra rei Porque além de comer rato, ela põe as outras cobras Qualquer cobra melhor que ela, ela põe Não, nem com a terra Aonde tem o branco, no meio desse é o preto E aonde tem as manchinhas amarelas, seria o branco E esses irmãs também é o bingo, esse que está aí mexendo Ela nasceu com a amiguinha também, né Os olhos bem feios É amenerada também Não, não é venenosa Não, não é venenosa A amiguinha já está com a amiguinha Mas e ela já está se mostrando A amiguinha já está com a amiguinha São amigas amigas lá A amiguinha 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 Os gatos, os cachorros, naturalmente faz parte do carnavo delas, entendeu? Ai, entendi. Ai, que lindo. Por causa do cheiro. Que noja, não pega nada. Beija ela, B. Só vê o olhinho dela assim, olhando pra gente. Olha a olhinha dela. Que produtor horrível. Eu acho lindo, né? Eu acho um risco bem marido. Eu não pego nunca. Então, vai conseguir mais cuidado. Chega a 8 metros de comprimento. A dele tá menor, ele entregou e pegou outra pra criar de novo. Mas linda, linda. Mas por que essas marcas aqui nela? Aqui é o seguinte, ela tá um pouquinho acima do peso, tá? Então aqui é como se fosse estrias de cobra, né? Ela enrola assim, ó. E fica fazendo a maçã nas escamas dela, tá vendo? Toda vez que ela dobra, ó. Super calma, tranquila. Ai, como é a dobra? Elas comem, fica quietinhas aí, 8 dias mais ou menos. Eles se mexer. Nesse também, ela já largou os latinhos. Aí come coelho, come frango. Alimentação, aves. Pequenos mamíferos. Aí tem que ser agendado, viu? Não. Ai, que coitinho tão boa coisa. Eu sou do lebarque de uma cobra. Mas se eu inventar, ela vai levar para a minha casa. Tem misericórdia. Não. Ela só dá um monte. Quando ele vier, se levantar aquela coragem dele, ela tem um monte dele. Não representa perigo para a gente. Não representa perigo para a gente. E ela, como a cobra rei, come todas as outras cobras menor que ela. Inclusive, cascamel, jararac e coral. Ela que controla a população das cobras venenosas. Quando alguém mata ela, está ajudando a população das camelas. O jiboia arco-íris. Por que tem esse nome? Se você olhar de âmbito diferente, vê um azul aparecendo sobre ela. Ela tem essa fama de ser câmara arco-íris. Não é venenosa. Essa jiboia, que é muito comum aqui na região. Ela chama salamanda boi também. Muito bonita. Chega a 4 metros de comprimento. Também não. Talvez por semana, mas como animais bons. Também por rio, picadreiro. Coelho, churro. Tem 4 metros. Tem como é pesado que é, mãe. Aquela que está lá fora é bem maior. Tem 5,60, né? Porque a minha mãe ganha é comprimento. Essas ganham peso, né? Essa tem 4 metros de sombra. É que ela vai morrer ninguém. Bota as duas mãos assim juntas. Isso. Ai, meu Deus. Ai, eu posso ela. Pode deixar, pode deixar. Ai, meu Deus. Você já fez água. Eu fiquei com medo. Fique tranquila. Ai, assim, eu não tenho coragem não. Só as fotos está quietinhas daquilo. Ela está só estourando ali. Vai andar, vai subir. Não faz nada. Ai, meu Deus. Ai, que desculpa. Ai, que desculpa. Bota aí meu pego. Fazei manhã. Agora eu pego meu pego. Nossa, qual é o procedimento? Só pegar uma para criar? É, tem que comprar de criatórios legalizados. Bota na internet. Acho que bom é Brasil o que eles têm. Vocês não têm? Não. Kumando disso. A República também vai vai acelerar uma desculpa. Sim. Não tem, não tem Morris. Bota aí a gente um pouco com mais uma desculpa em primeiro lugar. Para eu queroれて derrota STOP Vamos agora dar um rolezinho básico de Mondertão e de XJ.